Você sabia que a Bíblia fala sobre a celebração do Natal? E que essa festa é uma abominação aos olhos do Criador? Seu pastor ou padre não te contou isso? Então tem algo de muito errado com eles, seja por pura ignorância ou por maldade. Olha só o que está escrito no capítulo de Jeremias 10. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque o madeiro, obra das mãos de um artífice feita com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com prego e martelo o firmam, para que não se caia. Veja se essa descrição não bate exatamente com a árvore de Natal e os enfeites que as pessoas fazem nela. Como está escrito nesse capítulo, costumes de nações, não costumes aprovados ou ordenados pelo Criador. O homenageado nessa data não é o Messias, não é o Salvador. Essa celebração do Natal provém de antigos rituais pagãos, da Saturnália, e os enfeites da árvore de Natal e o símbolo do Papai Noel também são oriundos de crenças pagãs. Então se você se diz cristão, por que você celebra uma festa pagã que não tem nada a ver com a sua crença? Acorde meu irmão e minha irmã, a lavagem cerebral é muito grande, inclusive foi feita no sistema religioso, por isso que padres e pastores não pregam contra essa celebração. Quem misturou inúmeros costumes e crenças pagãs com os ensinamentos do nosso Salvador foi a igreja católica. Constantino não queria perder seus fiéis pagãos, ele queria poder e controle. Uai, seu app de vídeos curtos.